Não adianta você chorar e pitar, eu vou perguntar, você responde se você quiser, dá nome se você quiser, tudo que eu falo é responsabilidade em mim, tudo que você fala é responsabilidade em mim, tudo que você fala é responsabilidade em mim, beleza? Então vamos lá então, fala pra gente, você já tretou com alguém no seu automotivo? Tem treta com alguém no seu automotivo? Se tem, quem que é a pessoa, o que que aconteceu? Fala alguma coisa referente a isso, alguém que você tem aquela treta assim, gente, lembrando, vou explicar pra vocês de novo, treta do seu automotivo é treta de seu automotivo, e não quer o mal do outro, entendeu? É sempre na camaradagem, na parceria e tal, na amizade, mas responde pra gente aí. E aí, Picasso, você tem treta com quem no seu automotivo, tio? Fala pra nós. Vai, mais uma pergunta que você quer me complicar, né, Jélio? Aí não dá, com quem eu tenho treta no seu automotivo? Eu não tenho treta com ninguém, não fala uma treta, não é uma treta, eu acho que é todo mundo amigo, todo mundo gosta de uma coisa só, então não fala uma treta, mas eu espero um dia eu acho o Gilberto aí, da trocadona, viu? Caralho, o maluco é brabo, porra! Pra nós dois dar uma... uma... você sabe, né, Gilberto? Nós dois, ficou uma história não dita, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Então nós dois tem que trombar aí pra nós... não é treta, né, irmão? É uma brincadeira, né? E bora lá, não é treta, é uma brincadeira que nós vamos fazer. Então não tem treta com o Gilberto, tem nada, é só um... Quero fazer uma brincadeira aí com ele, tá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri